Onde ele fica se vira-se, eu te vi mostro, você não é preciso ver o novo dia hoje André, 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 você se escondeu rei André, 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 você se escondeu rei Música 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 Se vina to a luna na dança Când dansează, não sei, cã, pãi doamne Dansează, faze, pãi ce, ce Cã-l râi, curi, sacu-fe Ha-l, 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 le-le-le Cântam de Andriane La-da, tarea, tă-l, ha-l, la-l, ha-l B관 мы� finale Car Slovenia BântING La-da, tarea, 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 tarea-tarea No-n, 2, 3 Vá, 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 vá Vá vir essa mão, mão, mão Só percursar